e hoje são exatamente 4 de dezembro de 2023 tá aqui o lago de palmas o lago da bosta BRK ali tá ali ó ele tá transbordando ali isso aqui é tudo esgoto esgoto que tá descendo lá para o lago LO 31 e a iluminação aqui é só dessa casinha aqui ó a noite aqui é uma escuridão para cá colocaram as lâmpadas ali na 1303 com a 1500 e a 1305 e 1303 tá ali mas sem iluminação aqui na LO fizeram iluminação para ir para cima na LO 31 esqueceram aqui aquela parte de baixo não tem iluminação nos postes aqui na LO 31 e nem na NS05 tá aqui o esgotozão aqui mais uma vez aqui ó o esgotozão aqui transbordando